E todo mundo está falando do filme da Barbie E uma das pessoas que resolveu desabafar e falar tudo o que pensa sobre o filme da Barbie Foi o Maurício Marcon Que em sua rede social, o deputado federal utilizou ela para se manifestar Vamos dar uma olhada no que ele falou a respeito do filme da Barbie E aí pessoal, bom, acabei de sair agora com a patroa e as crianças aqui, a sobrinha e aada Do filme da Barbie Olha, eu quero recomendar fortemente para vocês que não assistam Não levem crianças a assistir O começo dele, para vocês terem uma ideia, é quebrando casinhas Mostrando que brincar de boneca não é algo salutar, não é algo saudável As crianças quebram bonecas, bebês Depois ao longo do filme a gente tem palavreados como filha da P, vagabum Fala em patriarcado, fascismo Eu não sei sinceramente como esse filme foi liberado no Brasil para idade livre É um filme sem nexo nenhum, aliás com muita intenção de destruir o que a gente tem de bom, de melhor que a infância Com narrativas que a esquerda tenta implementar com ela abaixo das pessoas Então, recomendo fortemente, não percam o tempo e nem o dinheiro de vocês que não vale a pena E ele disse muito mais Sim, ele disse isso em vídeo e utilizando a rede social Twitter Ele também falou na data de 21 de julho de 2023 o seguinte, abre aspas O filme da Barbie é um horror Se arrependimento matasse, eu não estava aqui para dar esse depoimento assustador O nível do filme Disse ele aqui, né Que assistiu Eu não assisti o filme da Barbie E você, pé de pano Também não assisti não Mas e você que assiste esse vídeo? Você já viu o filme da Barbie? Você concorda com o Maurício Marcon ou você discorda? Comenta aí embaixo para eu e o pé de pano ficarem sabendo Muito obrigado e até o próximo vídeo Cabo!